Salve galera! Tô aqui é o Planet Naraka com mais vídeo aqui para o canal. Desta vez é que eu vou trazer uma novidade para vocês aí, beleza? Geral aí comenta, né? Já pediram para eu poder estar gravando sobre isso, né? Como é que eu faço para jogar aí o Last Day e outros jogos também de celulares. Isso aqui vai servir para todos os jogos aí da plataforma Android, beleza galera? Como é que eu faço para estar jogando aqui no computador, tá galera? E eu vou mostrar os emuladores que eu utilizo aqui. Eu utilizo o LD Player, beleza? E eu utilizo também o BlueStacks. Deixa eu ligar e ativar ele aqui já para vocês também, ó. Eu acho que tá carregando o Lost. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o BlueStacks, eu também utilizo ele, tá galera? Deixa ele carregar aqui, beleza? Pronto. Deixa ele carregando aqui. Esses são os jogos que eu tenho aqui no BlueStacks e esse daqui é os jogos que eu tenho no LD Player. Galera, é muito simples mesmo, tá? Você pode estar utilizando aí esses emuladores aí. Eu vou deixar o link na descrição aqui do site, beleza? É o site da própria plataforma aqui deles, tá? Do BlueStacks. Você pode estar escolhendo... Eu tô usando este, tá galera? O 5. O 5. Eu fui ver aqui agora que tem todas as versões aqui que você pode estar baixando, beleza? E tem aqui também o LD Player, beleza? Olha aqui, o LD Player tá nessa versão aqui que eu tô mostrando para vocês agora. E agora que eu vi aqui que tem parceria também com afiliados, né? Se caso você quiser divulgar o jogo e tudo mais, aí você ganha algumas recompensas, né? Isso eu ainda não tinha visto aqui ainda não, né? Até Minecraft dá para jogar ali, se você tiver aí. E como que você vai fazer para salvar os jogos aí, galera? O que você tem no celular, tá? Beleza. Meu jogo tá com save lá no celular e eu quero estar passando meu save para estar jogando no computador. Galera, é aquele padrãozinho. Você vai precisar da Play Games, beleza? Você vai lá na Play Store normalmente aqui, né? E vai pesquisar aqui a Play Games, beleza? E a Play Games aí você consegue estar adicionando a sua conta, né? Você tá no celular, provavelmente você tá utilizando a conta da Play Games, né? Você vai baixar ela normalmente aqui, a Play Store. Aqui no BlueStacks também a mesma forma. Você vai pesquisar aí a Play Games e vai configurar aí a Play Games para poder estar jogando o seu jogo, beleza? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês sem mostrar os meus e-mails. Vou carregar aqui, tá vendo? Aí aqui na Play Games, galera, tá demorando um pouquinho aí porque eu tô gravando, né? Aí você vai em perfil, tá? Aí você configura aqui, tá? Nos três pontinhos aqui, esse é o meu, tá, galera? Você vai colocar aqui, ó, definições. Aí tem como você configurar. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo separado aqui mostrando como configura aí na Play Games. Mas isso daí eu acredito que todo mundo já sabe como que faz, né? E as configurações aqui, galera, que eu tô utilizando aqui no LD Player, beleza? Pra lembrar que você precisa ter um computador aí legalzinho que roda a virtualização, beleza? Esse já é um outro tema de vídeo aí, como ativar a virtualização. Você acha vídeos aí no YouTube, se vocês quiserem que eu traga. Eu tô pensando em trazer esses conteúdos aqui. Eu vou até gravar, eu vou colocar no meu canal principal. Eu vou colocar também esse vídeo no meu canal de dicas, beleza? Então, esse canal de dicas do Dark, eu vou trazer todos esses conteúdos assim. Como jogar, como editar vídeo, como fazer miniatura, entendeu? Eu tenho esse projeto já há um bastante tempo, mas como eu tô com o tempo corrido aí no canal de jogos, eu não tô trazendo isso aí, mas já se inscreva lá, tá na descrição. Pra quando eu trazer esses conteúdos aí, você assistir também, tá? Então, essa é a minha resolução, tá? Resolução de tablet. Aqui, galera, eu tenho que pesquisar aqui qual dessa seria a melhor, mas como o meu computador não tem placa de vídeo, ele é de 6 núcleos, tá? Porém, eu tô utilizando 4 pra deixar 2 livres aí, beleza? Essas aqui são avançadas. O modelo aqui que eu tô utilizando, o jogo, vou mostrar tudo aqui. 60 FPS como ativa aqui, eu deixei 60 FPS padrão. Por isso que não dá pra eu poder tá ativando. Dá até pra eu colocar mais, às vezes, ó, tá como padrão. Aude aqui, não tenho muito o que falar, né? Essas aqui são as configurações, galera, do meu, beleza? Tem até papel de parede aqui que você pode tá colocando. E tem o BlueStacks aqui também, tá, galera? BlueStacks, vou mostrar as minhas configurações aqui dele. É que tá bem na frente aqui, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Configurações. É que vocês não tão vendo, né? Mas o gravador, ele tá bem aqui na minha frente. Beleza? Essa aqui é o desempenho. Modo desempenho. Taxa de quadros. Coloquei 60 FPS. Pra lembrar que você pode tá... A minha tá, tipo, no mínimo aqui, beleza? Pra eu poder tá jogando, ó. DirectX, tem um monte de coisa aqui. Cara, isso aqui é quando eu colocar uma placa de vídeo. Aí vai ficar sucesso. E eu vou atualizar aí este vídeo, tá? Isso aqui vai ficar carregando infinitamente. Essas são aí as minhas configurações que eu tô utilizando nesses emuladores. Aí depois que você fez isso, aqui tá o Days After, Lost in Blue, Craft of Survival. Aí depois você fazer isso, galera, é só você pesquisar o jogo que você quer ali na Play Store, né? E fazer o download, tá bom? Beleza, galera? Então, eu vou ficando pra esse caso. Se ficou alguma dúvida sobre os emuladores aí, deixe nos comentários. Eu pretendo tá atualizando também esse vídeo, tá? Se ficou... Eu acredito que eu tenho feito o básico. Se vocês quiserem que eu explique como é que funciona essas funções, tudo mais. Aí eu vou gravar. Esse daqui foi só, basicamente, assim, ensinando como é que faz pra você poder tá jogando. E qual emulador eu tô utilizando. As configurações que são as perguntas mais recorrentes aí, né, galera? Agora, atualização, tutorial assim, mais avançado. Eu vou deixar pra gravar no meu outro canal aí, Dicas do Dark. Vai lá e se inscreva, beleza? Não esquece, galera. Seu likezão é muito importante aí pra fortalecer o vídeo. E me incentivar a trazer mais conteúdos desses aqui pra vocês. Beleza? Um beijo e abraço. Fui! Fui! Ah, minha capa aqui, ô!